. 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 E o patrocinador aqui que vai ganhar os toca-discos que tá ali do lado, certo? Alfa, áudio e vídeo. Certo. Deu um mixer e um par de toca-discos. Mixer e um par de toca-discos. É isso. Os DJs aí deu um par de agulha short. De novo, mano? Ah, os caras ligam tudo de novo, cara, meu. Só pra dar aquela... Trocou o mixer, né? Trocou o mixer. Trocou o mixer, exato. Olha, olha. Olha. Olha o olhar, olha o olhar. Comecei! 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 É bom, amor! É uma fida, né? Vai, carai! É bom! Ó o meu escolhendo, ó o meu escolhendo. Não vale, hein, mano. Só lá, lá, lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar o ponto aí, vai por. Vamos ver que você tem um ponto aí. Tá jogando no Google! Tá jogando no Google! Tá jogando no Google! Tá jogando no Google! Ó, vamos ver, vamos ver. Pode passar o som, tá? Passa o som aí, vamos ver. É o novo patrão do Eric, né? É o novo patrão do Eric, né? Passa o som, tá no Google! Yêêêêê! Crianças não tem os ouvidos. Crianças, crianças. E aí? E aí rapaziada? Quem tá gostando dessa batalha aqui faz barulho! E aí quem tá torcendo pro DJ Nico aí faz barulho! E quem tá torcendo pro DJ Will faz barulho! Tá empatado essa porra! Mas já devia ter começado, perdeu tudo aqui Mas já tinha que ter entrado, né? Tipo... Pau! Jacinho, né não? Nico começa, certo? O cronômetro tá aqui no pente, jogou! Você finalizou, certo? Qualquer coisa! Isso, é isso aí! Bom, esse é uma final! Noventa segundos! São do Chips e São Paulo eles! Noventa segundos de scratch pra DJ Nico! Qual? Acharam que eu estava derrotado Achou errado, otário! É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Aqui é foda, não tem comédia Sai, que eu sou peso pesado Mensagem de babaca na minha mão vira recado Não me tira o foco nem quebra a minha meta Tô um degrau assim, olho pra baixo O que vejo não me afeta Pô, eu não sou idiota Noventa classes Até daqui Perdeu! Perdeu o poder! Era forte, popular, hoje em dia não representa. Não representa aí, foi pesado. 90 segundos de scratch, pra DJ Will Martins. Não se pega leve nesse tipo de negócio. Arrumbado. Yeah! Vida dominada! Vida dominada! Vida dominada! Vida dominada! A ele nem se coça Olha no meu olho e vê Que é mó recença A ele nem se coça Dez segundos Te peguei seu arrombado Já era uma agulha Soco da grandina É só representar De desistar uma banda É só avançar Te pegou hein Te pegou hein Quem? Te pegou Te peguei Te peguei Dá uma conferida na agulha Só pra nós Saber se empolou Não, foi só a cena Eu bati devagar Mas ela saiu do lugar Que eu vi Pegada crazy né Uma cena valendo Segundo round Pera aí Vamos fazer a torcida lá né Barulho pra quem gostou do DJ Nico Barulho pra quem gostou do DJ Will Martins É equilibrado né Terceiro round Terceiro round E aí peixão E aí peixão Tá desbrigando ali Vamos lá Segundo round 90 segundos de batida Pra DJ Conforme prometido Chegou a hora da verdade A hora da revanche Não venha com matéria repetida Querendo me ensinar O que eu já sei Vai passar vergonha Let's go Are you ready Are you ready for this Are you hanging on the bridge You can see And another one down And another one down Another one Plast the dust Hey 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 Another one Plast the dust Perdeu Yeah 10 segundos And another one Basta das Hoje vem Descobri Que bom Você não é nada Mas esse ano Eu não Passa de morrer Mas esse ano Eu não 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 Mas esse ano Socorro Morreu Vamos lá Soco da E aí Qual que é a frase antes Espera aí Qual que é a frase antes Do ano passado Eu morri Não Antes Tem uma antes É o sertanejo Como que é Hoje eu descobri Você não é nada Você não é nada Você não é nada Vamos embora Vamos ver Will Se você tivesse Trago o seu cinturão Dá pra mostrar Dá a carteirada Mas não tá Deixou em casa 90 segundos Eu vacilei aqui Nem tomando uma multa Espera aí É a miscelênia Certeza A miscelênia O Claudinho A Mariana Tá Tá despedando aqui Tá com saudade Vem pra cá Vai Agora é o RJ 90 segundos De batida Pra DJ Will Martins Vamos lá Eu e você Dá a palma no final Vem a palma no final Vem dar o tiro Vem dar o tiro Nosso ponte é pesadão É isso Nosso ponte é pesadão Música Música e aí e aí e aí No nosso superpoint é pesado Então não peço essa aqui e eu preciso Friar Eu perro que foi Uma coisa mais, uma coisa mais Que é fraco do S.A. Yeah! Carulho para o DJ! Que final, hein? Que final, hein? Que final, hein? E aí? Jurados ali na reunião Barulho para quem gostou do DJ Nicole! Barulho para quem gostou do DJ Will Martins! Barulho para quem gostou do DJ Will Martins! Caravana veio! Caravana veio! Caravana veio! Caravana veio! Barulho para quem gostou do DJ Will Martins! Abrilho para quem gostou do DJ Will Martins! É o objetivo do DJ Will Martins! Basicamente! Tem aquele sermão desse olhador! Tá trono! Tô entregando o olho já, né? Tipo assim, ó, desmontei já perdi já, tipo assim. Calma, calma. Calma. Seguinte. Os jurados decidiram... Que o campeão será ele! Valeu, cara! Que haverá terceiro round. Quem está a fim de ver o terceiro round e faz barulho? Pode colocar a gulha aí. E esse terceiro round será somente be juggling. Em detalhe, sentado no mix. Vamos começar o desempate. Ixi! Nas batidas, certo? Um minuto de batida pra DJ. E com... Tudo tem a volta. Uma batida. E aí? E aí? E aí? E aí? Salve, DJ Will Martins, atual campeão do Soprana Andréa Eu acho que você é um péssimo vencedor 10 segundos Barulho do DJ Nico Um minuto Um minuto de batida Pra finalizar tudo de vez agora DJ Um minuto de batida Pra DJ Will Um minuto de batida 10 segundos Um minuto de batida Um minuto de batida Um minuto de batida Um minuto de batida Ah, o robô do suspense? Ó, ó, ó Ó Vamo lá Suspense Vamos lá Oi, desculpa É Vamo lá Vamo lá O Ney, cadê o cintura, Ney? Quem, quem? Isso, o número um! Vamos começar pelo chip, hein? Galera, sempre lembrando... Não vou nem falar com ninguém, hein, mano? É só jurar aqui, ó. É, sem olhar um pro outro. Sem olhar um pro outro. Né? Vamos fazer um por um, né? Certo? A gente... Vou nem ver, vou nem ver! Vamos junto, mano! Não, não? É, é verdade. Tem um suspense lá em um por um, tem um suspense. Por favor, por favor. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos começar aqui pelo chip, certo? Chipa! A gente pode ir brincando. Vai, vamos lá, uma aqui. Simpa, limpa! Simpa, você vai dar o primeiro voto para o campeão... Na sua opinião, quem é o campeão do Soco na Granguena 2019? Lembrando que o Tocadisco 2 é o Will, e o Tocadisco 1 é o Nico. Vai! Não! 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 Ah, não, não! Se falar... Ah, depois eu não vou ter ideia, mano! Só um fofo! Só um fofo! Só um fofo! Então vai, então fala, vai. Então vai, então fala. Vamos aí, vai. É só legal falar uma coisa que é o seguinte, mano. Nessa parada de DJ, tá ligado? Existem, mano, algumas coisas Não tô Desmerecendo A inteligência de ninguém O raciocínio de ninguém, tá? Mas às vezes os jurados conseguem avaliar coisas Que no momento a gente não avalia, tá ligado? E vice-versa E vice-versa, às vezes vocês vão ver coisas Que eles não vejam, tá ligado? Então tem aquele lance do cara jogar uma frase Que é legal pra vocês, vocês vão gritar Porque é uma frase atacando o cara, entendeu? Mas não fez o 3-click Do jeito que tem que ser feito e os caras viram Então por isso que acontece O que tá acontecendo hoje, ok? Que de certa forma é algo único Essa tensão Esse lance que o Chiba falou Por mim eu repetiria, né? Eu daria empate, por que ele daria empate? Porque ele viu, mano, que os dois ainda estão no mesmo nível, saca? Então tipo É coisas que tem que manter a calma A gente pede pra vocês Que vocês também Tenham essa compreensão, tá ligado? E futuramente a gente pode ir trocando ideia, tá ligado? É muito particular isso É particular Cada um aqui dentro Nossa em cima E lembrando que os jurados Os jurados são de total confiança Porque como nós falamos Não, calma, Max Tô falando, tio Relaxa Não, relaxa, mano Nós temos que trocar ideia É transparência, filho Tem gente que tá aqui, Max Que não entende Você entende Mas tem gente que é leigo Nós temos Eu acho que um mínimo de respeito Pra pelo menos explicar, entendeu? Por que o Chiba tá dando terceiro de novo? Então pra que fique ciente Certo? Não é vai pra frente, pá Tem muita gente que é leiga, mano Você faz parte da cultura, tá ligado? Você sabe o que os caras fizeram ou não Você tem a sua opinião Mas tem gente que veio aqui por diversão Porque gosta de assistir Porque quer estar presente Então como o Chiba falou Eu empataria Por quê? Porque na visão dele Os dois ainda estão no mesmo nível Certo? Então vamos respeitar isso daí Só que agora, infelizmente, Chiba Não tem empate Ok? Você vai ter que escolher Ok? E escolher a partir do B-Juggling Que isso fique claro, tá? Porque se nós empatamos E o desempate era o B-Juggling Que foi essa última técnica que eles fizeram Vai desempatar a partir disso O que eles fizeram Esquecem Esquecem, entendeu? Vem por terra, ok? Então a partir disso O que eles fizeram agora A partir disso, Chiba Qual o seu voto? Um voto para o DJ Niko Segura aí, Chiba Por favor Segura aí, Chiba Segura aí Marco Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos fazer as vezes Agora o seguinte Segura aí, Marco E segura a Chiba Por favor Agora todo mundo sabe Que se tiver Mais um Para o Niko Ele é o campeão Do Choco na Gagrena, ok? Então eu queria pedir aqui Vamos mudar esse esquema? Vamos bagunçar ali Bulldog Primeira vez que é jurado do campeonato Certo? Está com essa responsabilidade também E nós te respeitamos muito por isso Por isso que você está aqui Muito obrigado por ter aceito o convite Por ter aceitado o convite Tá? Marco Segura aí, por favor Segura vocês aí Para a galera ver É isso aí Bulldog Na sua opinião Essa batalha final de B-Juggling Quem ganhou? Vamos fazer um abraço Radios da Luta Resultar aqui Que eu quero voto Para que fique ciente O Sou Jess Que foi o GANAMY Esse foi o seu colega 2011 2011 2019 Tá louco? Já vi um monte de um ali Nós saímos de 2011 Vem cá Nico Vem cá Will Vem cá Will Vem cá Will Por favor Vem dar uma ideia aqui Salve salve galera Salve salve Atenção, atenção, atenção pessoal DJ Will DJ Will vai Vai trocar uma ideia com vocês aí É O que eu tenho pra falar Foi uma batalha bacana Tá ligado Eu não vim preparado pro terceiro round Vacilei Ei, ei, ei Só um minuto Por favor gente Um minuto de silêncio aí Depois a gente pode trocar ideia Vamos ouvir Vamos ouvir a palavra dos caras Dos finalistas aí Que talvez Possa ser que Seja útil pra cada um de nós aqui Vai lá Will Por favor A palavra é sua Então como eu tava falando Eu não vim preparado pro terceiro round Mas isso não tira o mérito do livro Foi bem Entendeu Ele tava preparado Ele fez uma parada mais legal Não avisando o jurado E o que eu tenho pra falar É pra agradecer a todo mundo Que compareceu E é isso aí É isso aí Will Atitude e costura É isso aí Fala aí Will É Eu não sei o que eu tô falando Bem Bem Se teve Se teve o empate Sinal que Tava alto nível Né Will Né E assim Cara Eu tenho que agradecer A todos Que desde quando eu comecei A treinar Performance Assim A todos que sempre me deram atenção A todos que falaram Não, cola em casa Eu vou te ensinar Esses estão aqui Eles sabem quem são É aqueles que também Chamam minha atenção até hoje E agradecer a pessoa que mais me apoia A pessoa que mais me apoia Que é a minha esposa e a família dela Que me ajudou muito Na minha recuperação Quando eu fiquei doente Quando eu tive um AVC E os toca-discos Me ajudaram muito Na A minha fisioterapia Era aqui Entendeu Eu tenho muito que aprender Tenho que melhorar muito também Todos aqui que competiram Sabem disso Que tem essa cobrança pessoal E parabéns A organização E a tantos outros DJs Né Que tão aí no meio Que também treinam E sabe o quanto é Difícil E caro também Né Manter isso aqui Então falando em caro Obrigado A quem tá patrocinando Quem tá apoiando E é isso aí Parabéns a todos que passaram por aqui E outros que tão por aí também Eu não sou DJ E performance Eu sou DJ Salve galera Eu de novo Pedi a palavra Porque Vai aí o meu Eu tinha que falar Tinha que falar Tinha que falar Vou falar Essa parada começou em 2019 Os caras me intimaram É não vai entrar Os caras aí E tal Eu um pá Fissurado Tinha acabado de comprar o toca disco Não sabia nada Muito bem Meio mundo aí Até o pessoal aqui do jurado Eu o infernizei E deu tempo Deu Chegar Aprender Ser campeão Os caras tão aí Desde o começo Nem foi o Gil Essa é a quarta edição Dos caras Né mano Então tipo Cara Merecer Doido Essa é o meu Mano Exemplo de humildade Essa é o meu Parabéns do meu amigo Campeão Semana da Arena Vamos fazer uma foto aqui Ô você vai fazer a tatuagem ou não? Então já passa 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 Eu vou fazer uma foto aqui Eu vou fazer um Eu vou fazer um Ô Saman Cadê o Saman? Saman? É Xavã Saman? Ô Xavã Oi Saman A tatuagem é minha Certo? O Niko não vai fazer Claro que não vai fazer Tá certo? Aba O Vanderi pega o fone aqui Fica ali Ô Will Por favor Gente mais uma vez Muito obrigado de cada um de vocês, certo? Logo menos estarão as fotos lá nas redes sociais. Muito obrigado, Simpa, Marco, Paul, Bulldog, Soul Jazz. Os caras estão aqui e não ganharam uma ruela, entendeu? Estamos aqui por um amor, certo? Valeu mais uma vez. Vai, Gi. Ano que vem, vai. Vai me levar tatuagem? Não, ele não vai fazer, eu vou fazer. Então demorou. O dia que você for fazer, os DJs quiser colar, vou montar os tocadiscos, só chegar. Ah, já é. Vou te avisar. Ô, Mil, por favor, vamos fazer uma foto aqui dos quatro finalistas. Valeu, Gi. Jamão, lindão. Obrigado por ter vindo. 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 Obrigado por ter vindo.